Abertura Chega a defensiva a cortar Aí, Zé Wilson, partiu pra bola Vai bater direto, uma bomba, a bola explode Na barreira, volta pro Asa De novo, explode De novo, vai direto pro lateral, quase Olha aí, o lateral, quase um escanteio, vem aí Pra cobrança, Michel mandou dentro da área O desvio de cabeça, vai sobrar pro Roger Gaúcho Dentro da área, pra cruzar pro meio, mas já tava O impedimento marcado, já tá pego A bola é da zaga da equipe do Asa, lançamento na frente Pro Michel, a bola foi muito forte, já tá direito Boa bola na frente, pode pintar Saiu do gol também, o goleiro René Dinho Correia, ele segura A bola, traz de novo, pra perna esquerda Faz a tabelinha ali, boa bola na frente A bola foi longa demais, era pra ser Boa, mas não foi, foi ruim Olha pro Michel, Michel perto do bico da grande área Ele vai levar ao fundo pra fazer o cruzamento A bola fica no meio, chegou a marcação Retoma, posse de bola, a equipe do Asa Foi com falta de ataque, pediu A falta não deu, a bola fica com o Roger Gaúcho No campo de defesa, ele tenta sair jogando, sai errado Melhor pra equipe do CSA, pode pintar O chute de fora da área Quem tava por ali era o Abraú, Roger Gaúcho Ele toma velocidade, vai na perna esquerda Vai tentar, toca pra trás Bom passe, na meia lua Que jogada linda, bateu, desviou E o golaço! Goooool! O Roger Gaúcho, o Jorginho tá com a posse de bola O Roger Gaúcho pede a bola Ele vai preferir virar na frente, agora pertinho Da meia lua, a bola fica de graça Pro goleirão dessa vez, JP Timbó, lançou na área, proveitinho desvia Chega a defensiva, marca, tem rebote Bateu de fora da área, que golaço! Que golaço! Que golaço! Goooool! O Asa agora recuou Vem bola aérea Vem o Timbó, mandou rasteirinha Olha a chance do CSA, furou Um rebote, bateu, explode na marcação Mano, três jogadores da equipe do Asa Amaral, é ele que vai bater Correu pra bola, pra soltar a bomba! A bola passa e vai direto pra fora Passou a direita do goleirão O Isaldo, Isaldo ele já cobrou Bola sobra com o Edinho Edinho tá perto da meia lua, bateu de fora A bola vai e passa por cima do travessão Toca a bola um pouco mais atrás O Xande, vem cruzamento na área Rato, a bola Pode pintar o gol contra Quase! O CSA se enrola todo É vista de verdade, hein? Olha o CSA, vem pro campo de ataque A bola fica com o Edinho Edinho faz uma bela finta pra cima Do Meixão cruzou na área E a bola foi direto na mão do Renan Voltou de novo pro Roger Gaúcho Agora no bico da grande área Ele vai fazer o cruzamento Na perna esquerda, a bola pro outro lado O Lucas! Tentou alcançar a bola Mas ele acabou, fura aí o Lima Lima soltou pro Amaral Amaral na linha lateral Tocou a bola atrás pro Timbó Timbó pegou, bateu a bola Desvia na marcação Vai pros canteiros Tô de novo a bola Com carinho Na camisa 10 Na perna direita Vai levantar dentro da grande área Levantou Pra ver quem sobe No toque De cabeça passa por cima do goleirão Na área Todo mundo lá Pra tentar fazer o golzinho Segundo do Asa Levantou na área O Roger Gaúcho Quem sobe É o goleirão Jefferson A bola vai sobrar Parece que o CSA tá em casa, né? Jogando com tranquilidade Com a bola no pé Lá vem o CSA CSA de novo O Alisson A bola desviou Na defensiva Ficou direto, né? Ele tentava fazer a bola na frente Agora procura alguém pra fazer a jogada Quem tava por ali era o Vargas Vargas Mandou na frente Vem bola Perigosa Agora contra o Asa Vai bola Chuveirinho na área Da direita pra esquerda Agora vai lançar Na perna esquerda Pra ver quem desvia No primeiro poste Na frente pro Edinho Edinho carregou a bola de fora da área Vai tentar bater Foi atropelado Falta perto da meia lua Vem cartão, JP É, vem cartão e... Ele vai mandar uma bomba Já saiu o timbol da bola Tá o Amaral Tá o Lima Quem vai bater é o Lima Bateu e a bola desviou Na barreira Foi direto pro escanteio Mais um escanteio Compartilha aí O jogão Tem segundo tempo ainda Levantou na área Chega pra cortar o Brumatti Aí tá por ali o Roger Gaúcho Deu de casquinha Também afastou um pouco Mas afastou um pouco Mas a aposta de bola Continua com o CSE Vem Chuveirinho Na grande área O Edinho tá por ali Dominou Fez o giro em cima Na marcação Mas já tava marcado o impedimento É, o Edinho Boa sorte pra você Torcedor do CSE Autores É o árbitro Começa o segundo tempo Na tela do Na Rede Pra você que tá ligado Com a gente, torcedor Vargas, Vargas Segura na perna esquerda Bom lançamento Pro Lima Olha o cruzamento pro meio Pode pintar o segundo Corte providencial Sobra de novo Lima pra cruzar Dentro da área Chegou pro Na ponta esquerda Boa bola na frente Agora pode vir o cruzamento Olha a bola Levantada na área Chega por ali O Brumatti pra cortar Cortou e deixou pro Roger Gaúcho Ele traz Ainda existe o Asa Abriu aqui Na ponta esquerda pro Assis Cruzamento na área Vai sobrar Olha o toque Defendeu Jefferson Na frente Chegou a defensiva do Brumatti A bola sobra pro Lima Lima pra cruzar Brumatti de novo Sobra no Vargas De fora da área O desvio A bola ficou fácil De novo ele Diego Rosa Fazendo a tabelinha Por ali Passa o Roger Gaúcho Pediu Ele deu Na intermediária A bola vai passando Pelo grande Círculo central Tentava o passe Pro Xande O Xande já não tinha Não tem nenhum jogador Do CFR Olha a roubada ali Vacilo da equipe do Asa Batindo de fora da área No ferro No ferro Ali do lado de fora Então botar pro Roger Gaúcho Chegou a defensiva Primeiro do que ele A bola vai ficando com Jefferson Jefferson segura Dormiu Jefferson Quase Vacilou e quase O Roger Gaúcho Rouba essa bola A saída pelo lateral Vem ainda Pro campo de ataque Olha o CSE chegando Sobrou na meia lua Pro Edinho Perna direita Bateu Subiu demais Foi direto na torcida JP Sobrou no Edinho Abrindo a esquerda Olha o CSE chegando Pisando ali perto da grande Tentou a virada de jogo Foi errada O Roger Gaúcho Tava por ali pra roubar Dominou a bola Sai jogando pra equipe do Asa A torcida quer o segundo gol Do Asa gigante Olha aí o Assis Pra levantar a bola na área Autorizando Levantou Pra quem desvia A defensiva desvia E vai saindo por ali Quem toca Pro campo de ataque Agora soltou a bola Com o Edinho Edinho Boa bola Levantou a cabeça Pra fazer o cruzamento Toque de cabeça Gol Pro Edinho De primeira Na frente Pro Edinho de novo Tentou bater Chegou por ali Vai sobrar Na batida Devagarzinho Pegou mal na bola Fraquinho né JP A gente observa que É o que o Veri falou Imagina o Magal Tá ali Sendo contido Pelo delegado da partida Imagina o que o Magal Falou Ali pro árbitro Magal entrou no segundo tempo Tomou cartão amarelo E na sequência O árbitro Já subiu O vermelho Pro volante Do Olha o CSA Dentro da área Pode pintar o terceiro Gool Do CSA Mas ele tá sozinho Tem ninguém pra tocar a bola No meio de dois Foi derrubado Falta Tem dois minutinhos Cruzamento na área Levantou A bola pega Na barreira Vai no rebote Pega de novo No Edinho Edinho tava por ali Pra tentar roubar O recorde Do Janelso com a 14 Bola aérea Beleza Bola aérea ali Pra equipe do Asa Escanteio Levantou Pra ver quem desvi A primeira defensiva Pra cortar o Thiago Tava por ali E vem cruzamento Na área Pra ver quem sobe de cabeça Cortou a equipe do Asa O Alisson de novo Tentou dominar Não conseguiu Vem a batida De perna esquerda Do Juliana Diminuiu o placar Trinta e sete minutos Diogo Levantou Pra ver quem sobe de cabeça Chega a defensiva A cortar Aí de novo O Asa tenta Por ali Corta a defensiva Da frente Pra classificar Olha o Asa Aí falta a cobrada Que golaço Gool Laço Jogador do Asa Olha o CSE Tentando vir pro campo de ataque Posse de bola Da equipe do Asa Arrubada Tenta vir pro ataque Agora com o Diego Rosa Derrubado Falta Num grande círculo central Mostra pra mim Você tá vendo aí na tela JP Será hein Será que o Asa Vai tentar empatar Claro que vai Mas com menos dois Olha o Asa Tentando vir pro campo de ataque Bola roubada Vai pintar contra o ataque agora Pode matar o jogo Olha o Thiago Pra equipe do CSE Bateu Pra fora Porque o Asa O CSE Que vai vencendo por 3x12 Bola levantada na grande área Com a abrança de falta Saiu o goleirão Olha o rebote Bateu E a bola foi muito O Asa Nesse momento que perdeu Pode pintar contra-ataque Contra-ataque da equipe do CSE Rápido Vai ficando com o Brumatti Brumatti Sofreu a falta de ataque Pro baixo O Asa Tenta virar a jogada Falta de novo Falta Boa jogada Na frente Pra virar o jogo Aqui Edinho Tava por ali pra cortar Cortou a bola Vai sobrar de novo No Diego O Rosa Ele domina no peito Coloca no chão Tá na intermediária Vira a bola Vem bola na área Vai levantar A creche É emoção Até o final Campeonato Brasileiro Da série D Levantou Pra ver quem desvia Saiu Tranquilo O goleirão Jefferson Lançou Com as mãos Dentro da área Pulou Por ali o Michel Chegou pra ali A defensiva Afasta É falta de ataque É falta de ataque Pra equipe do Rosa Que tenta dominar Com o Diego Edinho Tava por ali Tentou cortar Deu de graça Pro contra-ataque A bola tocou Por último No jogada do Rosa Saiu pro lateral Ganhou o lateral Aí o Assis Tem pressa o Assis Tem pressa o Assis Já cobrou rapidinho A bola vai ficar Aqui Pro cruzamento Pra área Ficou fácil Cruzou pra ninguém Edinho Veio pela meia direita Tem o Juliano Aqui pedindo Ele preferiu Carregar Trouxe agora Pro campo de ataque Chegou Passou pelo goleiro Derrubado Pênalti Autorizado Vai partir Só ele contra o goleiro Renan Partiu Edinho Bateu Renan Pra defender Leva no canal A equipe do Assa Pra tentar roubar Não conseguiu Melhor pro Assa Que retoma a bola Olha o CSE Tentando vir pro campo de ataque Wellington Wellington rola a bola Um pouco mais atrás Pode vir o cruzamento Da lateral esquerda Subiu Deus e soco Descone Descone